salve salve rapaziada mais um vídeo começando aqui no canal rapaziada hoje é um dia especial conseguimos bater mil inscritos aqui no canal graças a vocês que sempre estão compartilhando se inscrevendo e deixando aquele like pra gente o videozinho de hoje a gente fez uma gameplay com um vlogzinho aqui no campo arena tk em curitiba e é isso aí rapaziada acompanha o vídeo aí já vai deixando aquele like se inscreve no canal me siga nas redes sociais vai estar todos os links aqui na descrição se você não assistiu o último vídeo clica aqui em cima acompanha lá tá bem bacana e eu também deixei uma caixinha de perguntas lá no meu instagram para a galera mandar um salve lá e no final do vídeo vou tá mandando um salve pra galera acompanha até o final editor solta aquele clipe bolado e aí 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 Tá gravando já. Salve, salve rapaziada, mais um domingo de Airsoft, agora temos um breu aqui, vocês não vão ver nada. Cara, faz dois anos que eu não jogo aqui, hein? Casado, tá escuro aqui, calma aí, quando sair ali fora a gente já conversa com vocês. Isso aí rapaziada, mais um videozinho começando no canal aqui, estamos aqui no Arena TK, vamos fazer um joguinho, estamos aqui com o Michel e mais a galera aí que sempre joga junto com a gente. E é isso aí rapaziada. Vamos detonar hoje. Isso aí. E aí amor, joguinho hoje no Arena TK? Ah, sim. Então é isso aí né, bora começar o joguinho. Já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e siga nas redes sociais, vai estar todos os links aqui na descrição e é isso aí. O objetivo de hoje era bem simples, tínhamos que localizar um tubo onde se encontrava uma senha que liberava um refém que estava no meio do campo. E é isso aí rapaziada, bora pro game. Só passar. Só passar. Matei. Ah, beleza. Eu vou avançar aqui. Eu vou avançar aqui. Estou aqui na escena aceron? Então, gente, não sei. Estou aqui na escena car? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui de Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma